Olá pessoal do canal, chegou hoje para mim que eu tinha encomendado pelo Aliexpress um kit Media Mode para câmera GoPro, então nós vamos abrir aqui e vamos mostrar para vocês veio direitinho, perfeito estado aí ó, agora vou abrir, kit Media Mode para câmera GoPro aí eu vou abrir agora a embalagem e mostrar para vocês, então tá pessoal, isso aqui então é o kit, já está aberto aqui está ele aí depois nós vamos montar tudo direitinho ali e mostrar para vocês como é que vai ficar, isso aqui é para melhorar o áudio nas gravações externas, onde tem muito vento né, e aí depois a gente vai fazer os testes e mostrar para vocês ele vem assim ó, esse suporte para encaixar na GoPro e aqui está o microfone com a esponjinha né e aí depois vamos fazer os testes, tem mais esses acessórios aqui para colocar na câmera e aí depois vamos fazer os testes, vamos instalar na câmera, na GoPro e aí vamos ver se realmente vai ficar melhor as gravações então, só para dizer para vocês, a ideia aqui não é o produto no caso, para venda nem nada, é só para mostrar como vai ficar a qualidade aí vamos fazer os testes e mostrar para vocês Olá pessoal, vou mostrar para vocês agora o kit Media Mode que vai na câmera GoPro então vou colocar aqui na câmera para vocês verem, ela tem uma conexãozinha ali ó, ali dentro e a câmera abre aqui né, só que essa parte aqui ó, da câmera tem que ser tirado a tampa da bateria e aí ela vai encaixada, nessa posição aqui ó, é meia durinha, foi só encaixa ó, travou, fecha a tampinha deu, aí fica assim ó, microfone aqui e ali e as conexões é aqui ó, essa aqui é para ligar um microfone externo, para quem usa em capacete moto, que é o P2 que é esse aqui ó, esse tipo de conexão, aí vai conectado aqui ó, que é esse microfone para quem vai andar de moto, quer usar, fazer uma gravação, aí usa dentro do capacete o microfone e usa aqui no queixo do capacete, usa o suporte universal né e aí pode gravar, e se quiser gravar também, para fazer uma entrevista, ou quiser deixar o microfone mais próximo, num pau de selfie né, aí pode usar ele também e aqui tem a opção para carregar ó, que é essa outra porta ó, que é só conectar o carregador e não precisa abrir a tampa da bateria ó, já tem essa conexão e a parte de cima, dessa outra portinha, é um mini USB ó, está dando para ver aí ó, bem aqui perto do microfone essa portinha, essa portinha aqui ó, aí ó, melhorando aqui, essa portinha é um mini USB para fazer a, quiser passar a imagem direto para a televisão também dá através dessa porta mini USB, a parte de cima é para colocar uma lâmpada né, que as câmeras GoPro elas à noite elas não tem uma iluminação né, própria né, então aí se coloca aqui uma, tem o suporte, dá para botar em cima ou dá para botar do lado do microfone, é só encaixar aqui ó, então esse kit, mídia mod, eu comprei no Aliexpress que no Brasil pelo mercado livre está em torno de mil reais e pelo Aliexpress está em torno de quinhentos reais valeu a pena, chegou tudo direitinho, poucos dias estava aí já, vou dar uma ligadinha para vocês, para ligar e gravar tudo é igual aí a câmera está ligada e aqui ó, entra nas configurações, preferências, vai até a parte aqui de módulos aqui ó, aqui diz ó, módulo de mídia, microfone padrão então sinal que ele está, que ele está conectado já o kit, mídia mod na câmera se tivesse ND estaria padrão né, seria o só o microfone da câmera então é isso aí pessoal, só para vocês terem uma noção de como funciona né esse sistema, então mais tarde vamos fazer uns testes aí na rua, fazer as gravações externas para ver se realmente vai cortar o barulho de vento né, aquele barulho chato que fica incomodando e aqui eu estou falando, dá para ver ó a partezinha de baixo ali ó, aquele verdezinha sinal que o microfone já está conectado eu vou passar o dedo aqui ó isso aqui é a parte traseira e a parte frontal tá funcionando vou botar novamente o conector P2 para fazer esse teste também aí ó, ele anula aqueles ali e fica só nesse aqui ó ó e fica melhor para vocês verem ó então é isso aí pessoal, depois vamos fazer as gravações com o microfone da câmera da GoPro original né e depois vamos gravar com esse kit mídia mod e depois vamos colocar esse microfone para usar em moto onde for melhor né a pessoa achar melhor o tipo de conexão P2 é esse aqui ó e esse microfone só dá para usar com adaptador a partir da câmera 5 né GoPro 5 só dá para usar esse microfonezinho aqui ó com um adaptador que vem para o original que vem para a câmera GoPro ou dá para usar com esse kit mídia mod que é melhor, fica melhor a câmera né você ajusta tudo direitinho então fica, fica muito bom é isso aí pessoal então vamos fazer as gravações externas depois a gente mostra para vocês só para mostrar para vocês pessoal esse kit mídia mod nesse caso aqui ele serve para 9 a 10 e para 11 então é só para esses três tipos de câmera que esse kit mídia serve então para outras câmeras é outro modelo né e essa parte do kit ele já vem com um espacinho aqui embaixo aonde abre as janelinhas ali ó para poder colocar o pau de selfie então não muda nada ali para colocar ou colocar um suporte capacete qualquer coisa então não muda nada e com esse kit aqui como tem que tirar a tampa da GoPro original né para usar esse kit mídia mod aí ela não fica à prova d'água então no caso se quiser usar ela embaixo da água tem que tirar o kit mídia mod colocar a tampa original aí sim aí ela volta a ser a prova d'água então é isso aí pessoal então vamos fazer agora os testes de gravações de áudio vamos fazer na praia aonde que venta mais né e aí vamos testar o microfone então da câmera original o microfone do kit mídia mod e esse microfone externo que serve para usar mais em moto geralmente que se usa mais esse tipo né então temos ele aí vamos fazer o teste e aproveitar também e só lembrando também que que essa parte da desse kit aí ele como ele tem aquele adaptadorzinho ali para usar na tv com cabo mini usb mas como a câmera já tem o bluetooth né então no caso dificilmente vai ser usado então é para uma televisão mais antiga alguma coisa assim que tem aquela portinha também é isso aí pessoal e mostrando para vocês também o drone que eu uso para fazer as filmagens aéreas né é esse aqui ó é um DJI né um Mavic mini Mavic DJI no caso então é esse aqui ó vou abrir para vocês verem ó ele é um combo tem essa maletinha né prática de carregar e aqui vem três baterias um com ali vem os parte de baixo está os fios para carregar e colocar no drone aqui é o aqui é o controle vai o celular que é a antena então é com esse material aí que fizemos aí as filmagens e aqui está o drone a gente usa o suporte aqui para não danificar e aqui é o dronezinho é um mini um Mavic DJI por sinal muito bom uma câmera muito boa ele não é 4K mas tem uma qualidade 2.7 é excelente então realmente vale a pena tirando aqui para vocês verem abrir ele aqui está ele aberto então esse aí é o nosso material para fazer as filmagens do canal tá bom pessoal e esse suporte aqui não acompanha né isso aqui é para fechar a parte de trás das hélices isso aqui eu comprei na Shopee e esse suporte aqui também não acompanha né então isso aqui tem que vem o combo ali 3 baterias vem o controle o drone e tudo e os fios né e o carregador então esse suportezinho aqui vale a pena comprar porque protege muito bem porque é muito sensível essas essas hélices né e aí vem um kit também vem um kit se danificar até agora não danificou nenhuma mas se danificar alguma hélicezinha dessas vem um kit ele completo para as que no caso são 4 são 8 né então vem o par para frente e para trás tá bom pessoal então só para mostrar para vocês o equipamento que a gente usa esse drone pessoal ele vai de distância 4 quilômetros e aproximadamente 900 metros de altura e eu não vou muito longe né porque nem precisa também né o máximo que eu fui é em torno de 1 quilômetro e já tive problema com ele com um vento muito forte na trita aqui de Arambaré Santa Rita tava ventando muito e assim mesmo eu insisti e ele acabou fazendo uma aterrissagem de emergência né aí por conta o vento tava muito forte ele escolheu o melhor local isso tudo automático né e aí depois pelo pelo GPS ele ele marca a posição certinha que caiu e ele sentou numa lavoura onde não tinha mato não tinha nada então foi bem tranquilo pra buscar ele ele caiu caiu ou pousou uma média de 700 metros de onde eu tava então foi bem fácil de pegar ele ele procura o melhor local pra fazer uma aterrissagem de emergência tudo no automático né e tava ventando muito ele tentou voltar não conseguiu acabou fazendo esse então risagem de emergência então é só pra quem usa drone sabe que com o vento muito forte não deve se arriscar o risco de perder se for um lugar que não tem aonde pousar acaba caindo em lugares em água em um açude então fica mais difícil né se cair na água praticamente aí fica inutilizado tá bom pessoal só pra dar uma dica pra vocês aí que usam drone nas filmagens olá pessoal viemos aqui então na beira da praia pra gente fazer o teste agora estamos gravando com a câmera GoPro sem o kit molde mídia e sem o microfone externo estamos gravando agora só com o microfone da câmera né hoje é um dia que tá ventando dia bem nublado tá até choviscando um pouco então vou mostrar pra vocês aqui a praia e fazer o teste no áudio então vamos gravar pouquinho tempo aqui só pra gente ter uma noção de como fica e aí vamos montar o kit o kit media mode né pra gente testar pra ver como é que vai ficar então aqui estamos dando uma caminhada na beira da praia as árvores se mexendo bastante e aí vamos ver como é que vai ficar o áudio aí vamos fazer esse mesmo teste então com o kit já colocado na câmera pra ver como é que vai ficar acredito que tá bastante vento né vai ter bastante chiado aqui de vento nessa filmagem e aí vamos ver como é que vai ficar com o kit montado aqui na câmera tá bom pessoal olá pessoal agora estamos gravando com o kit media mode vamos ver como é que vai ficar o áudio agora já estamos com o kit instalado na câmera né e aí vamos fazer ali o mesmo trajeto então pra gente ver se vai cortar esse barulho aí de vento né estamos aproximando ali novamente da praia estamos aqui na cidade de Arambaré aqui a lagoa dos patos hoje é um sábado dia bem nublado ventando bastante a lagoa está bem agitada a lagoa está bem agitada e aí está mandando aqui para a gente ver como é que fica esse microfone aí desse kit aqui está mudando uma andada aqui para mostrar para vocês a qualidade do áudio antes nós gravamos sem esse kit né só com o microfone interno da câmera estamos gravando aqui com a câmera go pro com esse kit kit media mode e aí vamos ver como é que fica as árvores estão se movimentando ali vocês podem ver que está ventando e agora estamos se afastando aí da parte do vento e vamos ver como é que ficou essa gravação agora a seguir nós vamos colocar o microfone externo microfone P2 né é aquele que vai em capacete para moto e aí vamos fazer aquele trajetinho de novo ali com esse outro microfone para ver qual dos três que fica melhor se é o da câmera o original é o interno ou se é o externo do kit media mode ou vai ser esse microfone que se usa para fazer gravações no capacete tá bom pessoal então tá pessoal agora vamos fazer novamente o trajeto aí para a gente testar esse microfone esse microfone que é ligado que é ligado nesse kit ele é o sistema P2 que nem eu já mostrei para vocês anteriormente aí né é o microfone que geralmente se usa para fazer em vlog de moto né e esse microfone e esse microfone coloca-se na parte do capacete para poder andando de moto e vai se falando né então é o que a gente está fazendo aqui testando ele para ver qual das opções que vai ser melhor para fazer essas gravações fiz também um teste com microfone no celular o K9 mas não gostei então para gravar com o celular tem que ser só o prefiro gravar direto com o microfone direto no celular e agora estamos testando aqui com a câmera GoPro esses microfones aí então o teste para ver se vai dar essa cortada aí de vento não vai ter tanto vento nas gravações aqui é o barulho da lagoa só vocês ouvindo um pouco hoje não tem ninguém na praia final de tarde e está um sábado frio sábado mês de abril abril de 2023 então estamos aproveitando aqui para fazer esses testes aí de microfone e ver como é que fica os áudios agora vamos sair da parte da praia parte da água ali que está fazendo bastante barulho também então vamos ver como é que fica nessa parte que é onde o vento já diminui um pouquinho diminui mas tem bastante vento você pode ver na árvore ali vamos ver como é que vai ficar essa gravação pessoal esse kit media mode ele vem com dois microfones um na frente e outro na parte de trás e no menu da câmera tem a opção de fazer a troca então eu já gravei só com o microfone da câmera e já gravei com o microfone frontal e agora estou gravando com o microfone da parte traseira estou mostrando para vocês aqui dando uma mandada e testando esse microfone da parte de trás que aí fica mais próximo no caso ali para a gente que está caminhando mostrando para ficar a gravação mais clara e no da frente é quando faz uma entrevista quer pegar mais o barulho está gravando aí num zoológico algum lugar assim que tem animais ou numa mata aí pega a gravação mais clara ali e mesmo assim mesmo com esse microfone traseiro o dianteiro desse kit ele fica funcionando só que ele fica com menos menos volume no caso ele não fica 100% como esse da parte de trás que a gente está testando agora hoje é domingo que eu estou dando continuidade a essa gravação e hoje não tem tanto vento está ventando mas é bem pouquinho o dia também hoje já está melhor está mais claro então a princípio seria só para mostrar a qualidade desse microfone traseiro que ontem na parte da tarde quando eu estava fazendo as gravações eu acabei não mudando para esse microfone tá bom pessoal e você aí que não se inscreveu no canal ainda pessoal vamos dar uma força para o canal crescer se inscreva deixe seu like ative o sininho para que o youtube possa mandar as notificações para vocês e sempre avisar vocês quando tem vídeos novos no canal compartilhe com seus amigos nos dê essa força aí tá bom pessoal obrigado por assistir mais este vídeo e Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.